Se o seu assunto é tecnologia, presta atenção que hoje a gente tem muita coisa pra falar. O motorista desse carro não tende a ficar mais do que 10 segundos com o pé embaixo, né? Até porque ele não vai querer enjoar o dono do carro, porque certamente não é o dono do carro que vai estar dirigindo. Acho que é o ápice do conforto. BMW i7 xDrive 60M Sport. Salve acelerados! Você que é fã de carros sabe que a categoria dos sedãs executivos é uma das que mais é responsável por trazer novas tecnologias. Então, se o seu assunto é tecnologia, se você gosta, presta atenção que hoje a gente tem muita coisa pra falar. São números superlativos, são novas tecnologias e são coisas que eu vou precisar de não um. mais de dois, três apresentadores pra me ajudar. Hector Vieira toca aqui, tudo bem com você? Tudo certo, JC. Daniel Teles. Tudo bem? Vai anotando aí. BMW i7 xDrive 60M Sport. Um carro que tem 3 metros e 21 de entre-eixos. 5 metros e 39 de comprimento. 544 cavalos, um carro totalmente elétrico. E tem cinema nos bancos traseiros. Vocês me trouxeram aqui pra ser motorista e vocês dois vão lá atrás? É isso? Essa é a ideia, JC. Essa é a ideia, assistindo um filmzinho lá atrás. Eu devia ter trazido um videogame, que dá até isso pra fazer lá. Sabe cabine executiva de avião chique? É isso. Primeira classe. Primeira classe, cara. Bom, a gente tá aqui com o carro no Velocity. Eu não conheço ainda, vou entrar agora conhecer todos os gadgets. Daniel, foi no evento de lançamento do i7. Foi. O que que... Como é que eles venderam esse carro lá no evento? Cara, a BMW disse que esse carro é o ápice de luxo, tecnologia e também esportividade, que são os três fatores que eles trazem pra esse carro, que é o carro topo de linha da marca, né? Entre todos os outros. Então, esse carro foi montado aqui pela equipe do Brasil, trazendo todos os itens possíveis. Então, é a versão mais completa possível do i7. É o carro dos Jetsons, de família? É o carro dos Jetsons e Cassus, que vão passar a maior parte do tempo lá no banco de trás. Super ricos, né? Super ricos. Tem muita coisa de Rolls Royce aqui também. A gente vai apontar. Rolls Royce. A gente vai apontar. Vamos mostrar tudo isso. Um milhão e duzentos e oitenta e dois mil reais e novecentos e cinquenta, se a minha cabeça está boa neste sol. Se você pedir um descontinho, talvez saia ou não. Qual que seria a canelada? É, até porque a gente estava conversando aqui antes, né? As pessoas que torcem o nariz para os elétricos. Pode ter certeza, quem tem condição de ter esse carro, também tem condição de ter um M3, um 911. Então, uma coisa na outra. Vamos lá pra dentro pra conhecer mais? Já deixa o seu like aí se você nos vê no YouTube. Se você vê a gente na Band, depois vai lá pro YouTube conhecer mais. E, ó, não sai daí não, Vagnão. Vem mostrar aqui pro pessoal que a porta abre sozinha. Dá uma olhada no chique, ó. A chave está no meu bolso. Subi na vida. O que é isso? Uou! E fecha também. Bom, tudo bem aí, senhores? Confortável? Tudo pronto. Seu motorista está pronto para levá-los com todo o conforto. Mas antes eu vou dizer aqui algumas coisas que estão me divertindo. Pra começar, eu entrei aqui e já estou sendo massageado pelos bancos. E eles não me perguntaram nada. Eles só começaram aqui e eu já estou sentindo. E olha só. Se você clicar aqui, ó. Tá com a GoPro aí? Tô, tô aqui. MyModes. Não dá pra você ir mostrando aí. Eu vou falando aqui MyModes. E isso aqui, ó, você vai mudando e muda totalmente a personalidade do carro. A forma como ele consome bateria, a forma como ele tem a iluminação, a massagem, tudo. Olha só que bacana. Outra coisa legal de falar desses modos é ser que cada modo emite um som, um barulho, né? E os sons foram desenvolvidos por Hans Zimmer, que é um cara que já ganhou o Oscar, que fez trilha sonora de Interestelar, vários filmes de muito sucesso. E ele que ajudou na formatação do sistema de som desse carro. Expressive. Expressive. Que legal, cara. Olha os modos aqui. Relax. Subiram as cortinas aqui. Olha só aqui, ó. Relax. Relax. Relax, tudo fechado. Agora até atrás também. Olha que legal essa barra aqui. Digital Art. Olha. Essa barra que eles chamam de barra interativa, olha só. Ela muda de cor, toda com motivos de cristal também. Também conforme você vai usando. E aí você pode procurar cadê as saídas de ar para eu regular e tal. Elas estão escondidas aqui na construção do painel, pessoal. Não dá para ver. O máximo que você pode fazer aqui, ó, é aumentar um pouquinho por aqui. Ou aqui também, ó. Temperatura, mas tá tudo escondidinho aqui. Vai dar muito mais luxo. Essas duas telas curvas, essa tem 12.3 polegadas. Essa aqui tem 14.9. Tela, esse carro tá bem servido, Jesse. Inclusive, tem uma aqui atrás. Você quer que a gente já mostre ou não? Faz um suspense. A cereja do bolo? A cereja do bolo. Já quer? Já mostra aí. Já mostra? Então, ó. Mostra como é que é o procedimento para baixar a tela. Eu e o Daniel Teles temos dois celulares aqui, smartphones grudados aqui no braço, né? No apoio de braço do BMW para você fazer várias funções aqui, né? Você pode controlar as funções do banco, cortinas, iluminação e tudo mais. Mas o que interessa para a gente aqui, ó, a gente vem aqui no menu. Se a gente for em display, a gente vai encontrar aqui theater, que é cinema. Abrir via theater mode. Vamos abrir, então. O que acontece quando a gente aperta esse botão? Olha isso aqui, hein, GC. Dá uma olhada nisso aqui, GC. Olhando daqui, olha, ela corre ainda, cara. Deve dar para regular a distância, né? Dá, dá. Frente ou para trás. Cara, é sensacional. 31.3 polegadas, né, Dani? Isso, 31 polegadas e ela é touchscreen. Toda touchscreen, gente. Ou você pode mexer ou pelo touch direto pela tela ou aqui pelo lado, aqui no seu apoio de braço. E, GC, é o seguinte, quem compra esse carro precisa de um esforçozinho para contratar streaming. Sabe como é, né? O streaming é caro, né? Você já gastou uma grana nesse carro. Então, o que que ele vem? E, com um ano, você já tem streaming da Prime Video, Netflix, aqui vários programas, né? Várias plataformas. Aí é um modo cinemão, né? Olha só. Eu acho que achou o teto aqui para ficar mais escuro. Esse teto não abre, né? É um teto fixo. Não, é fixo. É o Sky View, né? Que eles chamam que eles têm esses detalhes aqui em uns riscos. À noite, ele fica mais bonito, que fica mais iluminado. Mas é algo parecido com os Rolls-Royce. É outra coisa que tem nos Rolls-Royce e tem... A BMW está trazendo para o i7 também. E olha, impressionante a qualidade da massagem aqui. Eu também estou sentindo aqui. Vou voltar para São Paulo com esse carro. Esse carro compete com o Mercedes EQS, que tem aquela super tela aí no painel. E eu até falaria que é mais impressionante que essa. Mas com essa televisão aqui que desce do BMW, eu acho que ele está em pé de igualdade. E olha só o menu da climatização. Olha a quantidade de coisa que você tem para mexer aqui. Parece o menu da NASA, galera. É, são quatro zonas de ar-condicionado, né? Cada uma independente uma da outra, então você pode ajustar tudo aqui. Qualquer nível de, enfim, ventilação e temperatura, é tudo independente. E essa tela, só mais uma coisa legal, se você quiser jogar videogame, Daniel Telly, você consegue. Tem uma entrada aqui HDMI também. Exatamente. Para você conectar aqui o seu game e ficar curtindo. Game, dá para ver acelerado, dá para fazer tudo que você imaginar. Senhoras, agora eu já liguei a nave e eu quero dar uma volta. Não, é que eu preciso relaxar aqui que eu estou muito cansado, cara. Hoje a gente já gravou vídeo aqui no Velocitar. Entendi. Olha só, olha só o que está acontecendo aí, Gerson. Ela vai até... Opa! Ela vai até aí na frente, cara. Muito de patrão isso aqui, cara. É muito. Eu vou até recolher essa tela aqui também. Olha lá. Que beleza. Sabe o que eu liguei aqui também, Gerson, que nós temos aqui atrás? Refrigeração dos bancos, né? Porque está calorzinho aqui hoje, né? Refrigeração, aquecimento em vários níveis. Em vários níveis. Muito forte, fraco. O meu está no máximo aqui, deixa eu mostrar. Olha. Aqui no da climatização. Aqui, ó. Refrigeração no banco forte. Pode ajustar aqui. Cara, essa telinha aqui na poltrona aqui no braço é sensacional. Jamais poderão reclamar de trabalhar na acelerada. Exatamente. Vamos acelerar, vai? Vamos embora, vai. Quero ouvir esse barulho do Hans Zimmer aí. E a maciez dele aqui no balanço. A gente está aqui, ó. Na estradinha do Velocitar, não tem buracos, né? Claro. Asfaltinho perfeito. Mas o que o carro é macio aqui, parece um coxunzão d'água. Ele tem suspensão a ar, né? Ah, é bonito, né? Suspensão a ar, independente, né? Tem... São dois... São duas válvulas, assim, de dois eixos, né? De duplo eixo. Ou seja, é bem milimétrico o ajuste. Para deixar esse rodar... Tem o estrazer estressante também, né? Estrazer estressante também, né? Estrazer estressante. A suspensão dianteira é duplo A, a de trás aqui é multibraço. Ele dinamicamente também... Como ele tem versão lá fora, V8... Todas já são híbridas leve, né? Mas tem V8, tem seis cilindros. Então ele é um carro que dinamicamente também já está bem preparado. E ele tem 544 cavalos no modo boost, né? Isso. E dura 10 segundos. Depois disso, o BMW não divulga qual a potência. Mas eu acho que... Deve ser mais de 50 cavalos. E outra. O motorista desse carro não tende a ficar mais do que 10 segundos com o pé embaixo, né? Até porque ele não vai querer enjoar o dono do carro. Porque certamente não é o dono do carro que vai estar dirigindo. Qual a autonomia dele? São 479 quilômetros de autonomia nesse ciclo do Inmetro, que é um pouco mais pessimista do que a... 479? Isso. É, o ciclo do Inmetro, galera, que agora está sendo medido aqui no Brasil e tal, ele derrubou muitas autonomias em relação ao WLTP, né? Então isso é 479, é isso? Isso. No Inmetro é bem bom, porque é um ciclo bem real, né? Passar de 500 um pouco assim, né? Exatamente. É, na Europa é 625 que eles declaram. Ô, Gerson, eu encostei minha cabeça aqui, esse encosto de cabeça é melhor do que meu travesseiro, cara. É, acho que é o ápice do conforto. Não, aqui é total. Esses detalhes aqui, por exemplo, que estou mostrando na GoPro, aqui são de madeira mesmo, né? Uma madeira laminada, né? Com uma capa de plástico, mas é madeira. Ali na frente também, em cima daquela barra que muda de cor. Eu vou botar no modo Sport, pra gente. Eita! Outra coisa legal é essa câmera que aparece no painel aí, câmera da frente, né? Do carro, do para-choque. O motorista consegue ver aí pelo painel, ó. Eita! 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 Eu ia mostrar! Eu ia mostrar! Caramba! Caramba! Eita! A gente vai ter que trocar de chofer, Daniel. Nossa senhora! O Jarbas enlaqueceu! Enlaqueceu! O Jarbas gets crazy! Pera aí, ó. Lãoch control ativa! Meu Deus! Eita! Jarbas! Eita! O Jarbas! Põe o Jarbas 130. Caramba! Que isso, Jarbas? Nossa senhora! 160 Jarbas! Certeza. Certeza que é o record dessa ratinha. E o que freia! Meu Deus do céu, cara. Nossa, que legal! Aquela telinha fica o tempo inteiro ali, Daniel? Eu acho que depende do modo de condução. Então ela vai alternando. Outra coisa que ela faz, se você chegar no seu condomínio, por exemplo, o carro aprende o caminho da sua casa. Por exemplo, demora uns 500 metros da portaria até a sua casa. Quando você chegar no condomínio de novo, o carro já vai saber que você está no lugar certo. E vai fazer sozinho. Você está lá e faz sozinho. Nossa! Meu Deus do céu! Nossa senhora, cara! E agora o Jarbas vai voltar. E aqui é só terra. Deixou um VIP em segurança. Cara, são dois motores elétricos, um em cada eixo. Um tem mais de 300 cavalos, que é o de trazer, se não me engano. O outro tem 255. E o carregamento dele de 20% a 80% e pouco mais de 40 minutos. Eu não tenho maturidade para carros elétricos. 35 minutos mais ou menos no super rápido. E ele fica fazendo on-off. É um botão, o acelerador. 195 kW, né? Ele tem de capacidade de carregamento. É muita coisa. O balanço dele é um carro tão grande, realmente, com a suspensão A. É uma experiência muito legal, galera. Muito diferente do que a gente está acostumado no dia a dia, né? A gente vê, por exemplo, a Mercedes, né? Estreou o ABS no Classe S. Esses carros executivos de grande porte, eles realmente trazem tecnologias que a gente vai acabar vendo no futuro nos carros mais convencionais. Então, não tenham dúvidas de que os próximos elétricos da BMW vão ter muito do que a gente está vendo aqui nesses modos, né? De ajuste. Não sei se todos esses atributos aqui de massagem e tal, porque isso realmente eleva muito o valor do carro. Mas quando a tecnologia é desenvolvida, ela acaba sendo diluída depois para os outros modelos, né? Com certeza. E, Gerson, você fez a aceleração, a gente acha que não falou, né? Ele tem um aerocent de 4.7 segundos para um carro de 2.700 quilos, Gerson. É, deve ir bem na volta rápida, viu? Ah, exatamente. Acho que a galera deve ter que dever. Apenas 3% de bateria, estava com 60, está com 57. Vamos ouvir o barulho agora. Vamos lá. Mais um launch control. São mais de 30, são 30 alto-falantes, 36 alto-falantes, né? 170 agora. Nossa senhora! Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Até ligou o Piscalerta aqui. É, só frenagem. Só frenagem. 1 milhão e 282 mil reais. Heresia, o que eu vou dizer? Acho justo o preço por tudo que o carro tem. Impressionante, impressionante. Você vê na faixa de 1 milhão de reais, 1 milhão e pouquinho, o carro trazer tudo isso, né? Diz que esse preço impressionou até, né? Você pode comparar com o rival direto dele, que tem praticamente o mesmo nível de tecnologia. Os dois são nível 3, por exemplo, de direção autônoma. A gente explicou no vídeo aqui de Aden Acelerados. Tem aqui no link na descrição, se você quer saber o que significa nível 3, assiste lá. Esse aqui se destaca mais por causa dessa telona aqui, né, Gerson? É, exato. Isso que eu acho também. Essa tela é muito impressionante. O EQS também tem todo aquele hyperscreening na frente. Isso. De mais de 50 polegadas. Também é super impressionante. Ô, Gerson, uma reflexão sua. 1 milhão e 200, qual 911 versão a gente tá falando? Turbo S já, não? Não, não, não. Você pega um GTS, vai. Um GTS. Um GTS. É, então você vê a diferença. O que que 1 milhão e 200 pode comprar? Ou você tem um carro mais tecnológico, talvez, né? Da indústria, um dos mais. No Brasil, é. Ou um carro esportivo que não tem nada disso, mas que também compensa esse 1 milhão e 200 com outros atributos. É, ou pensando em opções de família, um RS6 zero quilômetro, que hoje não tem a venda, porque ainda não tem novos lotes chegando. Mas custaria mais ou menos isso daí, né? 1 milhão e 200, zero quilômetro. Claro que são perfis muito diferentes, galera. Claro, sim, sim. Acho que todos nós aqui acelerados, não gostaríamos de trocar um combustão V8. Mas assim, o que é legal isso aqui, e poder ter os dois, assim, eu teria sem a menor dúvida. É isso, o cara que vai ter um desse provavelmente tem um 900 euros na garagem também. Ah, com certeza. Tem dinheiro pra ter, pelo menos. As estimativas que as marcas fazem, né? Eu lembro, o Bola contou essa história uma vez, eu achei muito boa. Quando a Bugatti fazia o perfil de quem comprava o Veiron, né? Geralmente ele tinha três aviões, um iate e 90 carros. Exatamente. Média. Ou seja, quem tem um i7, no mínimo, deve ter uma garagem aí de cinco ou mais carros e condição... E um helicóptero no lugar, né? É, e de ter muito mais. Mas é alguém que gosta de tecnologia. Agora, ó, antes de você encerrar, só um segundo, Jesse. Só porque é pensamento de quem não tem dinheiro pra ter esse carro. Sabe qual foi a minha curiosidade? Esse carro tem Svarovski mil reais. É isso aí. Sabe quanto custa pra trocar se você der uma porradinha? Vinte mil reais. Valeu demais. Valeu demais, galera. Valeu, galera. Deixa o seu like aí, se você tá vendo a gente na Band. Depois, vai lá no YouTube da Svarovski. Mais coisa. Obrigado pela companhia. E eu gostei mais do que tudo do modo de avaliação, onde eu só dirijo. E vocês vão falando aí. Estudam tudo sobre os carros, eu só pego a parte boa de guiar. Valeu, turma. Tamo junto. E vamos dar aqui mais uma última aceleradinha. Ai, meu Deus. Meu Deus. Bora. Cara, esse carro é animal, né? Nossa. Olha esse sofá, irmão, dessa. Mano, é muito bom. É muito bom. Até a próxima.